Oi gente, tô em mais um super hiper ultra vídeo, como viram aí o tema é carnaval, como fugir da folia. Gente, você que é como eu, que é evangélico, que não curte, que não pula, que nunca pulou, que não curte carnaval. O que fazer nesses dias, tá? Eu vou dar cinco dicas pra vocês, mas antes eu peço, curta, comente, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Já vou logo dizendo que eu não estou sozinha, tá? Nenhum projeto, e tem várias amigas minhas que cada uma fizeram um vídeo também, falando do Ludicas. Quem gosta de carnaval tá do Ludica, e quem não gosta, né, como eu, e quem gosta da maquiagem, fantasias, várias coisas. Então, vai lá no canal das minhas amigas, assista o vídeo delas e coloca assim, a hashtag, vim do canal da D, tá? Pra elas saberem que vocês vieram do meu canal. Quais são as minhas dicas, gente? A minha primeira dica é a seguinte, foi lá na minha colinha aqui. Primeira dica, retiro com igreja. Quem é evangélico vai fazer o quê? Todas as igrejas fazem retiro, tá? Na igreja aqui, o congrego lá em Vissosa, que eu não tô em Vissosa, eu tô em Valadares, vai ter o retiro. Então, ficam três dias, é uma maravilha. Tem a parte espiritual, né, que o pessoal ora e tal, e tem a parte também de lazer, tem piscina e tudo. Só que eu não vou em retiro esse ano, tem muito tempo que eu não vou. Mas é uma opção você ir pra um retiro, descansar, nadar, quem sabe nadar, e aproveitar o carnaval num retiro espiritual. A segunda dica que eu vou dar é reunião com amigos e festinha. Pra quem gosta também de estar no meio de gente, mesmo que você não tá na folia de pulando lá com o pessoal das doideiras, você pode reunir com amigos, fazer uma festinha em casa, festinha fantasia, cada um coloca a fantasia, muitos guloseimas. E ali você vai divertir com seus amigos ali naquele dia de carnaval, que é feriado, a gente ama um feriado, né? E é isso daí. A outra coisa, a terceira dica que tá aqui que eu anotei, assistir um filme, série, quem tem Netflix, tá? Eu gosto muito de assistir filme, vai assistir um filme, dentro dessa dica que tá ler livro, aquele livro que tem um tempão que você não tem conseguido terminar, vai ler seu livro, vai assistir o seu filme, tá? A outra dica, gente, agora, a quarta dica é um spa day. Vai se arrumar, cuidar de você mesmo, faz unha, faz sobrancelha, faz uma massagem no cabelo, faz uma hidratação, alguma coisa assim, né? Um spa day, a quarta dica. Ali um dia pra você dedicar a você. E a quinta e última dica, gente, não menos importante que eu descobri isso na minha, agora, gente, na minha velhice, vamos dizer assim, agora que eu já tô mais velha e tal. Antes eu era muito de passar a noite acordada, de não gostar de dormir, eu achava que dormir era perder tempo. Hoje, gente, eu tô amando dormir. Minhas sobrinhas que eu digo, né, Vitória? Eu gosto de dormir, gente, gosto muito de dormir. Então, durma, gente, acorde bem tarde, faça um café da manhã, almoça, deite, durma, descansa, ainda mais quem trabalha. Aproveite o seu feriado e dormir, porque dormir também é vida. E é isso, gente, são as minhas cinco dicas aqui, tá? Eu espero que tenham gostado, agora eu vou correr lá pra ver o que minhas amigas fizeram. Vão lá também, deixa o like lá, comenta que vieram do meu canal. E é isso daí, curta esse vídeo, tá? E que nós venhamos chegar ao nosso sem cair. E bora aproveitar, gente, que além de tudo, do carnaval, de quem gosta de folia, quem não gosta de folia, do que fazer, é um dia pra você descansar, né? Quem não quer ir, tá na folia mesmo, ou fazer essas coisas que eu falei, descansa. Sua mente, seu corpo, e é feriado, e todas nós gostamos de um bom feriado. É isso daí, espero que tenham gostado. E não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar os vídeos aqui do canal. Ativa o sininho de notificações pra não ficar fora de nenhum dos vídeos. A Vitória tá aqui fazendo gestos aqui. É isso aí, porque quer aparecer um pouquinho, Vitória? Vem cá. Fiz sua vez no carnaval, Vitória? Não sei. Dormir, não vai na aula, não vai brincar. É, isso é bom. Criança ama brincar no carnaval, né? Quem não viaja, gente viaja. Então é isso, gente. Aí fala, curta, que eu falo os negócios, tudo. Curte, comente, não esqueça de se inscrever no canal da minha tia. E a peça de notificações pra vocês verem todos os vídeos novos da minha tia. É isso daí, tchau, tchau. Beijão e vai lá no canal das minhas amigas. Vai tá o link tudo aqui na descrição do vídeo. O link de todas as meninas. Tô doida de querer lá ver o que elas fizeram, o que elas aprontaram. O que elas vão fazer no carnaval também. Beijão e tchau, tchau. 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 Tchau.